Olá, eu sou a Educadora Neyla do Sesc São Paulo e agora eu vim trazer para vocês a nossa primeira semana do nosso projeto de zero assim, mas essa semana a gente inicia com 0 a 1 K. E o que a gente está fazendo aqui? Uma caminhada gostosa que a gente vai fazer durante cinco minutos e já começou a sua primeira semana. Depois disso, uma corrida leve de um minuto, mais uma caminhada leve de um minuto, repetindo isso por cinco vezes. E a gente finaliza numa caminhada de dois minutos. Achou tranquilo? Vai ser muito legal! Vem com a gente, só está começando! E aí